Rune da CR Cred, Netinho da Mídia Nordeste do Esporte Toda a galera passa de Morro na Folha História Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas idas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo o jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de dançar, só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Arentinha, pé de cana Alex da Mídia Passinho, divulgações Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo o jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de dançar, só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu tirei fundo e vi que eu te amava Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Juninho CDs, Pedro CDs Lucas Atualização Che song Che song Yeah Ca song Yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau.